A sequência, aonde que caiu, hein? Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu, eu gosto de vocês, vai pra ponte que caiu, Eu sou MC Preto, vai pra ponte que caiu, eu sou eu, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Tricolor, vai pra ponte que caiu, eu sou o Botafoguesse, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, nós somos Flávio Giznais! Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu, eu gosto de vocês, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Vascaíno, vai pra ponte que caiu, eu sou o E-V Vai pra ponte que caiu, eu perdi meu celular Vai pra ponte que caiu, eu perdi o meu relógio Vai pra ponte que caiu, pego muita mulher Vai pra ponte que caiu, eu sou o portafoguense Vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Tricolor Vai pra ponte que caiu, eu sou o E-Voscaíno Vai pra ponte que caiu, faz só muito pra beguiçar Vai pra ponte que caiu Fuma, 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 f Fumar, fumar, fumar.